Olá, Matheus! Oi, gente! Vamos aprender como escrever os nomes! E os nomes são Beatriz e Gustavo. Vamos começar com Beatriz. Beatriz. E outro nome nós vamos aprender é Gustavo. Gustavo. Ou pode ser Gustavo. E aí, Gustavo, você pode escolher como você escrever o seu nome, como Gustavo ou Gustavo. Então, assim que hoje nós aprendemos como escrever os nomes de Beatriz e Gustavo. Espero que vocês gostaram. Annyeonghaseyo! Tchau! Tchau! Tchau!